Com isso, principalmente com o abençoado do atual governante, o Barba, é muito complicado. Entende? São energias distintas, são energias do Barba, eu só vou puxar em último caso mesmo, tá? Vocês sabem o porquê, queima naturalmente os meus vídeos, sabe o porquê. Mas, eu quero que vocês entendam que é um misto de energias. O que eu posso garantir, é o que eu já falei, o Brasil vai chegar ao extremo antes de começar a melhorar. Mas agora, mediante esse advogado indicado, né, advogado diabo, né, o que a gente pode esperar? Pro ST? Então, hoje eu vou tirar especialmente, né, sobre as intenções desse novo ministro e o que pode acontecer no ST. Ele não tem uma energia maléfica, diabólica, exatamente, não tem. Eu sinto um ser com uma inteligência extraordinária. É algo assim que se eu tivesse um terço da inteligência que ele tem, olha, teria me dado bem na vida. É uma inteligência, assim, eu sinto um misto de êxtase com energia, eu sinto um misto de receio. É o que eu sinto da energia desse novo ministro hoje. Mas não, uma energia, embora ele seja advogado, foi já, ou é ainda, não sei, o advogado do diabo. Ele não tem uma energia maléfica. Mas ele é um homem que, se ele decide fazer algo, ele vai fazer e vai fazer melhor. Bom, vamos lá. Eu não me tirar sobre a pessoa e sei sobre o que a gente pode esperar do ST? Nesse, com esse novo ministro. Vamos ver. Por que os gerações estão revoltados, né? Parece até que um dos filhos do Bolsonaro falou bem. O Magno Malta também? Quem mais falou bem? O que vocês sabem que a gente não sabe, então? Porque a gente quer alguma coisa de bem também pra falar. Não é, gerações? É por isso que eu tô aqui hoje trazendo esse conteúdo, mesmo não gostando de tirar de política. Vamos lá. Mas em respeito aos meus gerações. O que podemos esperar pro... S? Com esse novo ministro. Acabou. Eu tô estranhando a mesa um pouquinho. Mas dá pra vocês enxergarem direitinho. Lembrando que eu vou tirar com dois baralhos, tá? Eu vou tirar com o baralho cigano, que é o que eu estou cá. E com o tarô. Certo? Certo? Eu vou subir um pouco nas cartas pra eu não bater as mãos e elas caírem. Porque o abaixar pra cigano é muito dificultoso. Agora com o tarô. Vamos lá. Vamos ver o que a gente pode esperar disso tudo. É o que eu falo, é um misto de energias. Por mais que eu tenha puxado a energia desse novo ministro, e não do barba, a energia, eles têm contatos, eles têm uma aliança de profissional com o cliente. Vocês estão entendendo? Então o cara tem a energia do abençoado. Então toda vez que, por isso que eu me limito a fazer vídeo e política, porque sempre nesse atual desgoverno é evidente que vai vir a energia do barba. E ela é, bom, ela faz grudar as cartas. Todas as vezes que eu tenho um... que puxar a energia, seja do Senado, do Congresso, de alguém ligada a... me acontece isso com as cartas. As cartas grudam. A energia é tão forte. Quem maratona meus vídeos sabe. Que a energia do cara vem, né? É uma energia densa demais. Densa demais mesmo. Eu falo como médium e, olha, não é fácil lidar com a energia dele, hein? Mas a pessoa a qual eu puxei a energia, nitidamente tem a energia dele, ó. Olha aqui. Ou seja, ele não foi indicado pro cargo à tua. O barba tem as suas segundas intenções, evidente que tem. Então tá aqui, ó. Toda vez que eu puxo a energia, que tem alguma coisa ali relacionada ao barba, tem... Isso é sobrenatural. As cartas grudarem é algo sobrenatural. Tá? E tá aqui, ó. Né? Então, ele não... Já falo pela energia que eu estou sentindo, né? Que ele não colocou esse novo ministro lá aleatoriamente. É simplesmente porque é um homem extremamente capacitado, sim, pro cargo, né? Extremamente inteligente. Não. Tem mais coisas aí. Claro que tem. Aqui a prova viva pra vocês. Aqui a gente não tem... Mimimi, a gente não tem... Eu falo, gente, porque eu trabalho com os meus mentores. Eu sou só um instrumento aqui. Mas vocês podem constatar, em todos os meus vídeos, que eu faço sobre política, desde que esse atual... Isso aí que tá governando, desgovernando o nosso país, as cartas só saem assim. É verdade ou mentira? Tá bom pra vocês? Eu controlo isso aqui? Tá bom pra vocês, né? Ó. Olha isso. Eu tô balançando as cartas. Elas não caem. A energia do barba é tão pesada que ela gruda. E olha que é a energia dele que eu tô aqui. Misericórdia. Vamos lá. Não nem deu pra cortar direito, porque eu passo mal. Eu quero que vocês entendam isso, tá? Só saíram sete. Era pra sair só sete. E não oito. Bom, vamos lá, então. Então... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. E se eu disser para vocês que o tiro saiu pela culatra, entendam bem, não a princípio, mas eu surpreendentemente estou vendo aqui no meu jogo, primeiro, aquela criatura que hoje é líder do nosso desgoverno, o Barma, ele não foi colocado ali aleatoriamente, todos sabemos, era tudo um plano para Chuchu assumir, Chuchu é o vice, tá, para quem está viajando na maionese, então ele entraria como presidente, ficaria um tempo, faria toda a sua vingança, Moro, muito barba de molho, porque o negócio vai começar a complicar para você, isso é um outro vídeo, é uma outra situação, mas enfim, ele entraria, se vingaria do país, das pessoas que o colocaram na cadeia, ele saia, quando ele tivesse concluído a vingança dele, certo? Aqui, sempre que vem referente a essa situação, eu já tirei outras vezes aqui, eu venho com uma prostituta, que é a união de pessoas que sabiam desse plano, certo? Então aqui, a carta está rasgada, mas é a Imperatriz e a Imperatriz, no Tarô e no Baralho Cigaro, tanto que ela vê o centro, tá? Então, esse, essa era a sacada, né, fica um tempo, porque ninguém é mais forte do que ele, né, para disputar uma eleição com o Bolsonaro, então, mas não era, porque se Chuchu, vamos combinar, né, Chuchu é um fracasso político, pode ser bom como médico, não sei, né, não deve ser, porque não atua, né, mas o governador de São Paulo, ele foi, dá até pena da gente, né, que mora no estado de São Paulo, mas o Chuchu jamais ganharia uma eleição contra o Bolsonaro, então, foi ser colocado ele como vice, né, Barba entraria, né, se vingaria do Brasil, se vingaria das pessoas que o colocaram na cadeia, né, só que, ai, que sacada que eu estou vendo aqui. Então, esse clã, né, essa junção de pessoas, eu chamo de prostituta, tá, e vem no jogo representada como a prostituta. Então, é um jogo, é algo que foi armado, já, para que isso acontecesse. Muitos já sabem disso, outros estão sabendo agora, tá? O que acontece? As coisas estão saindo um pouco dos eixos. Casa dos ratos. E essas coisas que estão saindo dos eixos, o combinado, vai, em parte, beneficiar, quem os amantes no jogo? Gerações. As pessoas de bem, os patriotas, o Brasil. Porque o combinado não está mais sendo combinado. Como assim, cigana? Aqui, os ratos, ratos é perdas. E eu não estou falando para o país. Eu estou falando entre eles. Lembra? Que sempre nos jogos, eu falava, porque eu via, que era cobra comendo cobra? Ou seja, é claro que esse ministro não foi colocado aleatoriamente ali, pelo Barba. Né? Aqui me sai advogado do diabo. Saiu no jogo. Sou eu que estou falando. E a casa do louco. O advogado é louco? Mas a situação vai começar a ficar. Então, entendam bem. Lembrem sempre dessas palavras da cigana. O Brasil vai ter que chegar ao extremo para começar a melhorar. E esse homem que entrou vai começar a fazer o ST chegar ao extremo. porque parece pelo que eu estou vendo aqui claramente raposa, nuvens e o tempo que o combinado não está sendo cumprido. e ao contrário do que nós imaginávamos, o imperador, que é o outro ministro e vocês sabem bem de quem eu estou falando, que já fez e aconteceu e agora está caladinho, não está aceitando mais o Barba lá. Entenderam? Como assim? Não está. Por mais que ele seja contor... tenha feito tudo o que ele fez, né? De forma democrática, vocês estão entendendo, né? O que eu estou falando. ou seja, o plano não está sendo, o acordo não está sendo cumprido. Já passou do tempo do Mr. Barba pular fora para o Chuchu assumir. E aí nós estamos falando de nova ordem mundial. Só que ele não concluiu ainda a vingança total dele. mas por isso que eu falei que ele deu um tiro no próprio pé. Por mais que isso não seja desesperador, por mais que isso não seja inadmissível, é difícil digerir isso, né? Eu, na sexta, né? Eu estou filmando hoje, domingo, cedinho. Mas na sexta, quando eu soube, né? Eu estava tentando digerir aqui, isso tudo, né? Eu, cigana, né? Sem abrir cartas, nada. Como que o povo brasileiro apanha, né? Mas vendo esse jogo aqui, me deu uma certa animação, porque a questão, eu não vou dar, perdão, eu não vou dar tempo, porque é o que eu falei. Hoje em dia, nós estamos na transição planetária rumo à regeneração, todos sabem disso. Então o tempo, ele está como se fosse o espiral. tudo muito rápido. Então, a gente não consegue mais precisar mês e data para as coisas. Pode acontecer antes, pode acontecer depois, né? Mas aqui me vem também a Casa Dois dos Trevos como o tempo. E eu posso garantir para vocês, vem coisa boa para o Brasil. Cavaleiro, tá? Ou seja, esse novo ministro Casa do Carro, por mais que tenha sido colocado lá para outras intenções, talvez as intenções dele sejam outras também. Porque o que eu falei no começo do jogo, eu não estou sentindo a energia de um homem aliado, por mais que seja advogado de rapo, um homem mal. Ele está com energia, sim, mas digamos que... toma cuidado com o que você fala. Para vocês entenderem, o Barba foi a ponte para ele chegar aonde ele precisaria para mostrar um bom trabalho. E a outra parte, a prostituta, não está aceitando que ele não está cumprindo o combinado. ou seja, de repente a gente coloca alguém, indica alguém, pensando que vai passar pano nas besteiras que a gente faz e aí não é isso que acontece. Entenderam? Por que você está falando isso só para animar a gente? Eu não estou falando nada, eu só estou passando o que a espiritualidade de luz superior está passando para vocês. Ou seja, vem o tempo da temperança, do equilíbrio, que é chegar ao extremo para as coisas começarem a o que, gerações? Carta do Sol, repetida, a melhorar. Eu até fiquei surpresa com esse jogo, porque realmente eu não esperava isso. Ou seja, uma pessoa indicada por alguém que está fazendo o Brasil apanhar e está prejudicando o nosso país e está notoriamente se vingando dos brasileiros, não vai ser a pessoa que vai ajudá-lo. Muito pelo contrário. Ele foi a ponte para chegar lá. Mas diferente do imperador que até agora fez de tudo que o chefinho mandou, esse não. Esse não. Então, eu até fico feliz. Vai ver que, o Bolsonaro lá, o filho dele, o outro senador lá e alguns já tinham esse pressentimento, né? Não, vocês não tinham nada. Mas, enfim, gostei. Então, não tenha isso como algo ruim. Tenha esse novo ministro como um aceleramento para as coisas começarem a ficar no lugar. Porque, no que dependia do Barba, ele vai se ligar para o Brasil pelos próximos três anos e meio. A não ser que Deus o leve junto a ele. Junto a ele, Deus não vai levar, né? Deus quer perto deles os bons. Mas, vocês estão entendendo? Ele não vai, ele não quer cumprir o combinado. a agenda está dando errada. Analisem com cautela o que a espiritualidade está passando. Então, esse homem que foi colocado ali, por mais que nós tenhamos um certo, né? Não é ruim para as nossas gerações, não. Para o nosso Brasil. É bom! Eu adoro, porque a pessoa que é sacana, eu estou falando do Barba, tá? Ela se enrola tanto, não é mais quando dizem, né? Que a vingança é o prato que você come frio por isso. Porque a pessoa não raciocina. Então, ela vai fazendo, vai fazendo e ela está achando que o novo ministro vai ser igual ao imperador, né? Não vai não. Então, o que nós achamos que ia piorar, no fundo, é bom para nós. o veneno de cobra mata pela picada, certo? Mas ele também é o autídoto. Pensem nisso. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar o seu joinha. Por favor, direções, deixar nos comentários sugestão para vídeo para quinta-feira, tá bom? Que vídeo vocês querem para quinta-feira? De um caso? Vocês tinham pedido de um caso de um menino, mas eu fiquei sabendo que esse menino já foi encontrado, sem vida, já foi até... Então, eu não sei aonde eu ajudaria neste caso. É o que eu falo, eu gosto de usar a minha sensibilidade, a minha evidência para solucionar, ajudar a solucionar casos. Então, coloquem aí nos comentários o que vocês querem.